Noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Em 1998, o Raça Negra lançou o seu nono álbum Pela gravadora Som Livre As músicas desse álbum são A Chuva Cai, Já Tenho Um Novo Amor Beija só você, pena Preciso dar um tempo que teve um grande destaque Te adoro, nas ruas da cidade Você deve se lembrar Penso em você, esquece coração Preciso dar um jeito, tirar você de mim foi fácil Minha inspiração, cheio de amor E fio da navalha E lançou um clipe também em 1998 Preciso dar um tempo E esse foi o álbum aí do Grupo Raça Negra do ano de 1998 Jogo fora A minha ilusão A louca passada É tarde demais É pequena Que pena Amor Que pena Já falei pra você Quero que a gente está dizendo